Música Oferecimento LK Veículos, rua Manuel Mota, número 50 Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. Escuta-se muito falar sobre os grupos de risco, que são inúmeros. Quais são esses grupos e como essas pessoas devem agir para se precaver e como devem agir se contaminados. Então, essa é uma questão que realmente as pessoas sempre postam em prática em relação a dúvidas. Os grupos de risco são pessoas portadoras de doenças crônicas ou pessoas mesmo em relação à idade avançada, acima de 65 anos. É importante frisar que o grupo de risco não tem um risco maior de adquirir a doença. O contágio é igual para qualquer grupo. O grupo de risco tem um risco maior de ter uma evolução desfavorável. Isso não significa que quem não está em grupo de risco não possa ter também uma evolução desfavorável. Então, nessas pessoas portadoras de grupos de risco, é importante manterem suas doenças em caso de doenças crônicas compensadas, né? Manter um segmento médico, né? Então, assim, a compensação de sua doença crônica, ela vai estar diretamente ligada ao risco de você ter uma complicação. Então, se eu pego um paciente diabético, por exemplo, chamando para a minha área, que sou endocrinologista. Se eu pego um diabético compensado, o risco dele evoluir, dele ter um desfecho, uma evolução negativa, com piora, com até mesmo morte, ele é menor do que um diabético que está descompensado. Então, dentro de uma mesma patologia, dentro de uma mesma doença, você pode ter desfechos diversos. O principal risco seria, de fato, a idade. Em seguida, você vê doenças crônicas, principalmente doenças crônicas descompensadas. Doenças crônicas compensadas não é igual a doenças crônicas descompensadas. Então, é importante manter o seu tratamento da sua eventual doença crônica, né? Compensado, né? Não suspender medicações sem orientação médica, para justamente evitar isso. A forma de adquirir a doença é que é igual para todos. Seria grupo de riscos, o termo grupo de riscos... Para complicações e não para adquirir. Todas as pessoas podem ser vítimas. Podem ser vítimas. Mas o desenvolvimento da doença... O desenvolvimento, o desfecho, o desenvolvimento da doença é que pode ser mais grave nas pessoas que têm um risco maior, né? Mas, como eu falei, é evidenciando que, às vezes, você pode não ter nenhuma doença e ter uma complicação. Então, isso não isenta. Só depende muito da carga viral que você recebeu, do seu status imunológico naquela situação. Então, são um conjunto de variáveis que a gente não tem como prever. Por isso que é importante se proteger da doença, né? É importante que você saiba que não existe super-homem nem super-mulher, não. Viu, gente? Os jovens, né? Essa idade de adolescentes, de jovens, também podem ser as próximas vítimas, né? Então, vamos se cuidar. O governo da Paraíba está fazendo tudo para proteger você e sua família. Mas você precisa fazer a sua parte. Fique em casa e, se precisar sair, use máscara. O governo adquiriu equipamentos de saúde, respiradores, máscaras, leitos e montou até um novo hospital. O governo distribuiu cestas básicas e refeições para quem precisa. Abriu linha de crédito no empreender e suspendeu o pagamento das contas de água e também do ICMS para 93% das empresas paraibanas. E pede a você, nesse momento, para ficar em casa. E se sair, use máscara. Ficando em casa, podemos evitar medidas mais rigorosas. É hora de defender a vida de toda a família paraibana. Não é momento de divisão. É hora de união. Afinal, somos todos Paraíba.